Essa evolução dentro dessa academia, com essa paz de espírito que nós temos em todas as reuniões do alto astral desse ambiente. Não poderia ficar de fora? Ana Terezinha Ribeiro Vicente. Pediria ao desembargador Joatã que lesse para nós um cúcleo. Ana Terezinha Ribeiro Vicente é natural de Urussanga, Santa Catarina. Tem quatro filhos e cinco netinhas, esperando a sexta. Vindo para Curitiba em 74, tornou-se apaixonada de uma cidade. Passou a ser grande pesquisadora de tudo que lhe diz respeito, principalmente a cultura local. Concursado do BRDE desde 78, quase toda a sua vida profissional foi como secretário executivo da diretoria e da presidência. Em 2005, recebeu convite para coordenar o espaço cultural do BRDE, Palacite dos Leões, do qual se afastou para o breve espaço de tempo. Tendo retornado em 2013, quando recebeu o novo convite para coordenar esse espaço, o que faz até o presente momento. É formada em letras e língua portuguesa pela PUC, Pontifício Universidade Católica do Paraná, onde também se especializou em leituras de múltiplas linguagens. Foi bolsista do CNPq, pesquisando sobre literatura pós-moderna durante a década de 90. Estudou espanhol no Brasil e parte na Espanha. Também estudou francês e atua presentemente em inglês. E atualmente está estudando inglês. Por sua paixão pelas plantas, iniciou o desenho botânico no Centro de Ilustração Botânica do Paraná. É apaixonada por tudo que faz, mas seu grande amor é sua grande família. Ama todas as formas de arte e acredita que a arte salva o homem. É amiga da cultura. Pedimos à doutora Ana Terezinha para vir ser tolgada pelo seu esposo também. Gostaria que ele estivesse conosco. Belas flores que ele veio trazendo para a sua Ana Terezinha. Parabéns pelo grande amor que hoje nos deu, nos brindou com essa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigado.